Vamos dar uma sequência com o Nelson Joggi. Quando falta são três e doze. Quando faltar dez minutos o senhor fala, ok? Boa tarde. Bom, obrigado por terem vindo. Quando a gente pensou nesse simpósio, na verdade, isso começou um pouco num artigo que eu escrevi para o Jornal do Brasil, nesse breve retorno impresso que ele teve, um artigo sobre 1900, que sempre me fascinou essa grande revirada que teve em vários saberes. Então, conversando com o Mário, a gente foi tecendo devagarzinho a ideia desse simpósio, que está me satisfazendo, e é o Mário também, enormemente. O que eu vou fazer aqui é, primeiro, fazer uma overview de algumas coisas até que já foram ditas e vão ser ditas amanhã, para depois pensar a peculiaridade dessa conexão, dessas reviravoltas em vários saberes. E eu vou começar... Todo início de... Toda demarcação de ponto zero tende ao fracasso. Então, eu não estou marcando um ponto zero para essa virada. O que eu estou querendo fazer aqui é eleger um momento específico onde essas reviravoltas são anunciadas brilhantemente. Então, eu vou ler aqui, brevemente, um trechinho da Carta do Vidente, do Rimbaud. O Rimbaud escreve essa carta ao Paul Demigny em 15 de maio de 1871. É nessa mesma carta que ele escreve a frase o eu é um outro, que foi pegada pelo estruturalismo e um pouco avacalhada dessa turma que gosta de separar significado e significante. Mas, antes que eu crie muita briga à toa, vamos ao trecho. O poeta se faz vidente por meio de um longo, imenso e estudado desregramento de todos os sentidos. Todas as formas de amor, de sofrimento, de loucura, de busca por si mesmo esgota em si todos os venenos para guardar apenas suas quintessências. Inefável tortura em que ele precisa de toda fé, de toda força sobre-humana em que ele se torna, entre todos, o grande doente, o grande criminoso, o grande maldito e o supremo sábio. Pois ele chega ao desconhecido, já que cultivou sua alma, já rica, mais que qualquer outro, mais do que qualquer outro. Ele chega ao desconhecido e, quando enlouquecido, acabar perdendo a inteligência de suas visões, ele as viu, que exploda em seu salto por entre as coisas inauditas e inomináveis. Outros horríveis trabalhadores virão e começarão pelos horizontes em que o outro se perdeu. Fim do trecho. Eu acho que aí, me parece, o Rambô, que estava preocupado com a questão da literatura e da poesia, nessa carta que ele mesmo convida à vidência, ele estava... E essa carta é conhecida hoje como carta do vidente, apelidada como carta do vidente, apesar de ela não ter título, e me parece que, de fato, é um exercício de evidência. Ele estava enxergando o que estava prefigurando na época dele. Então, eu vou ainda continuar um pouco na literatura e dizer, assim, o Kafka, também nessa virada, nessa época, ele fez algo muito importante para a literatura, que é borrar as separações que já estavam prefixadas na literatura entre autor, obra e leitor. Naquele mundo turvo que o Kafka cria, ele cria uma borra e que você já não sabe identificar o que é ele, o que é você, o que é o mundo da literatura, o que é o mundo nosso. Ele convida a habitar esse mundo onírico. E também o Kafka vai fazer, já naquele começo do século XX, já vai fazer uma denúncia do processo terrivelmente burocrático que o século XX vai se tornar, de certa forma, em alguns aspectos. Eu não vou me alongar no Kafka, não, porque o Walter Erives vai tratar um pouco melhor disso amanhã. Mas eu queria falar um pouco mais do Lovecraft, HP Lovecraft. O Lovecraft, ele foi conhecido, a obra dele é conhecida como a questão da cosmicidade. E a cosmicidade é a suprema indiferença que o universo tem em relação ao ser humano. Quando eu chamo a atenção para isso, eu não quero aqui desqualificar o humano. Eu estou querendo aproveitar esse gancho do Lovecraft para problematizar o antropocentrismo. Ou trazer os humanos de volta à vida, como o Otávio, de certa forma, convidou, via Ingold. Agora, o que me chama a atenção no Lovecraft também é que ele já fazia uma crítica dos zeitgeists, dos contemporâneos dele, de uma forma muito arguta. Por exemplo, no caso do Freud, ele, lendo Freud, ele chamou a obra do Freud de simbolismo poeril. Ele tinha uma certa preferência pelo Jung, mas ele achava que o Jung ainda era um pouco insuficiente. O projeto dele de criar uma cosmovisão ir um pouco além da questão do Jung, a gente vai ver isso um pouquinho melhor daqui a pouco. Mas ele também já citava a geometria não-euclidiana, que estava nascendo naquela época, e a mecânica quântica, como pistas do universo multidimensional que ele estava enunciando nos seus contos. porque esse universo do Lovecraft é um universo infinitamente pluridimensional, transespacial, transtemporal e inacabado. Ele dialoga com muitas coisas que a gente quer dizer aqui ao longo desse simpósio. E, ao mesmo tempo que o Lovecraft estava criando todas essas mitologias de seres atemporais, que ele chama de os grandes eternos, que tem aquelas figuras que entraram para a cultura pobre, como o Kichulu, que agora até estão substituindo o antropoceno pelo Kichulu-Seno, inclusive. Até é uma ideia interessante. E essa emergência do inconsciente e essas reviradas da natureza, o Lovecraft estava criando uma mitologia na literatura dele, de acordo com isso tudo que estava surgindo na sua época. Eu estou pensando muito aqui o Lovecraft, um pouquinho com algumas coisas que Deleuze e Guattari falaram rapidamente ao longo da obra, mas, sobretudo, em cima de um filósofo contemporâneo argentino que eu gosto muito, que é o Fabien Ludena Romandini, num livro muito bom sobre o Lovecraft, chamado Lovecraft, A Disjunção do Ser. E a disjunção do Ser é justamente essa criação de uma cosmologia inacabada, que até, inclusive, inadvertidamente, até dialoga com a cosmologia do Mário, a meu ver. Bom, então, em termos de literatura, eu teria isso a dizer, então agora a gente vai começar a passar rapidamente por outros saberes para a gente fazer uma costura. O que me chama muita atenção também no 1900 é a questão da geometria e da lógica. A questão da lógica, o Greg já falou aqui um pouquinho, mas me chama atenção que, durante cerca de 2 mil anos, a loja ficou muito atrelada a Stotter, ali o Leibniz, no século XVII, tentando fazer algumas modificações, mas que não foram tão contundentes, apesar de inspirarem as modificações da virada do XIX para o XX. Então, a lógica ficou muito tempo paradinha, com algumas tentativas, mas as tentativas não com tanta força. E a geometria euclidiana também, com algumas tentativas ao longo desses milênios, mas é ali, no século XIX, que vai emergir uma geometria não euclidiana, que vai ser muito importante para o Einstein e a reviravolda que ele fez na física da época dele. Na questão da física, o Elael já falou muito bem aqui da questão da mecânica quântica. Eu queria chamar a atenção só para um detalhe, porque se a mecânica quântica mudou radicalmente a visão que a gente tinha do microcosmos, ela também é uma teoria científica que é muito rica em interpretações. Na divulgação científica, são enfatizadas algumas interpretações mais populares. Mas, como eu tenho uma predileção pelos malditos, eu prefiro eleger algumas interpretações que são muito pouco conhecidas, sobretudo a do John Kramer e a do Milo Wolf. E o Milo Wolf vai dizer uma coisa muito... uma interpretação muito curiosa da mecânica quântica, que é a ideia de que não existem partículas no sentido de fisicalidade, só existem ondas, no sentido que só existem vibrações. O que a gente entende como partícula, na verdade, são vibrações muito intensas, que a nossa limitação perceptiva percebe como objeto físico, como partícula sólida. Ou seja, o cosmos, nessa visão da interpretação da mecânica quântica, é todo um grande jogo vibracional, cujas variações dos corpos se dão pelo seu nível de vibração. Isso, para mim, é muito interessante, e a gente vai conseguir fazer um diálogo muito interessante disso com, inclusive, o hermetismo, o princípio de vibração do hermetismo, com a filosofia da diferença, que o próprio Deleuze, nas aulas dele, sobre Leibniz, ficava repetindo como um mantra, tudo é vibração, tudo é vibração, tudo é vibração. Então, me parece que tem um samba legal disso, e o próprio Milo Wolf, no paper dele, que ele resume a interpretação dele, ele cita Spinoza. Agora, tem uma coisa que é bem possível que o Mário falhe daqui a pouco, mas é também no começo do século XX, que o Dirac vai sugerir uma visão de como a gente compreende as leis da física, propondo uma possibilidade radical, que é a variação das leis da física, ou seja, o presente do universo não dá pistas do seu passado, nem do seu futuro. As leis da física podem variar, e aí a gente pode até problematizar o termo lei. Essa visão do Dirac é talvez a mais bela expressão do conceito de devir, e um conceito de devir que a gente deve entender não simplesmente como uma mudança, mas, aproveitando lá a frase do Gabriel Tati, mas uma mudança que muda, uma diferença que se diferencia de si mesmo, e uma evolução que evolui. Porque a nossa visão de mudança está muito atrelada à mudança newtoniana, com deslocamento. Mas não é só o objeto que desloca, aliás, até o objeto tem que ser problematizado, o conceito de objeto, mas até o objeto, não é só ele que se desloca, mas ele está mudando em si. Há toda uma substituição estoica da ideia do conceito de ser para o conceito de devir, a substituição do ser para o devir, para uma mudança, a instância mais ínfima ser a mudança. E as referências são as ressonâncias, mas não vou entrar em casos de filosofia, senão a gente vai entrar aqui e se perder nas paixões. E tem a questão também da relatividade geral e restrita, que também criam bastante discussão, mas o Mário vai tratar disso melhor daqui a pouco. Eu queria rapidamente trazer um pouquinho também as questões da biologia, porque aí aparece a evolução do Darwin e o Wallace. Agora, o conceito de evolução, ao longo do tempo, ele foi sendo apropriado e me parece que os darwinistas hoje têm a melhor divulgação de imprensa, melhor divulgação de imprensa, melhor do que a Madonna, do que o YouTube, o darwinismo virou uma espécie de mantra único da biologia. Eu não estou falando aqui contra o Darwin original, eu estou problematizando o darwinismo que se gerou a partir de Darwin, e me parece que um desafio que a gente tem agora é agregar as questões, por exemplo, da epigenética, porque a epigenética traz uma novidade interessante, ela traz a influência do meio nos processos biológicos. Então, esse é mais um dos desafios contemporâneos que essa virada lá de trás traz para a gente agora. A filosofia do Deleuze traz em dois livros sobre cinema uma questão muito importante também, que é a ressonância que o Deleuze faz do surgimento do cinema e do surgimento da filosofia do Bergson. Ele vai dizer que, se de um lado o cinema colocou as imagens da fotografia em movimento, o Bergson colocou as imagens do pensamento em movimento, e que daí daria uma bela ressonância na questão do advento do cinema, de como é que isso muda a nossa sensibilidade em relação ao mundo, a mudança, no sentido de que o cinema capta mudanças até então invisíveis para nós, movimentos que até então eram invisíveis para nós, e o Bergson vai instaurar uma filosofia, uma radicalidade que é justamente a mudança sem suporte. Não existe uma base imutável por onde a mudança opera. Tudo é imutável. Essa radicalidade do Bergson vai instaurar uma novidade filosófica, essa aceleração das imagens, esse devir das imagens do pensamento, que até agora a gente está habitando essa reviravolta, e tem muito gás para dar ainda. É interessante também pensar a questão da música, porque se na Europa começa a se produzir uma música tonal, fora das escalas tradicionais da música, a gente tem aqui nas Américas, nos prostíbulos de New Orleans aparecendo jazz, e nos prostíbulos de Buenos Aires aparecendo tango, e nas imediações do Rio de Janeiro aparecendo um samba mais formalizado, qualquer coisa o Valmir me corrija depois. Mas vai ser nessa passagem da virada do século que o samba vai se instituindo como uma trilha sonora oficial, e vai ganhando as rádios, a questão do pelo telefone, e por aí vai. Então tem um movimento interessante no samba também, na virada do século. Claro que baseado em tradições mais antigas, mas há um processo de institucionalização curioso, interessante, que vai entrando no Brasil inteiro e se manifestando de forma diferente, em São Paulo, na Bahia, etc. A questão da antropologia, o Otávio falou lindamente, eu não tenho coragem de acrescentar nada, eu só vou fazer uma grande reverência a tudo que ele disse. A questão das artes plásticas, eu também não posso entrar muito, não para não criar problemas domésticos, mas a Paloma vai falar melhor disso, mas eu queria só chamar a atenção para uma questão muito importante, que é uma frasezinha do Paul Kler, que é muito usada pelo Ingold, por Deleuze e por Ingold, que é a ideia de que o ponto é, que a linha é o ponto que saiu para passear. E, nesse sentido, a linha vai ganhar uma vida, uma autonomia, ela deixa de ser simplesmente um contorno na obra de arte, vai ganhar uma autonomia. Essa autonomia vai ficar tão surtada que vai ajudar a criar, ou pelo menos a instituir a arte abstrata nas artes plásticas canônicas, porque a gente já tinha alguma coisa aí na arte naíve, na arte indígena, etc. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que é pouco dita na história da arte, que é sobre essa senhora aqui, Rimaaf Klint, teve uma exposição ano passado em São Paulo sobre ela, bem interessante, e eu gosto muito de chamar a atenção para isso, porque a Rimaaf Klint, acredito que poucos de vocês ouviram falar dela, ela pintava ali entre 1900 e 1910, e ela era considerada médium, médium no sentido espírita mesmo. E, segundo ela, ela pintava o plano espiritual. Se você for mostrar essas pinturas, por exemplo, para um médium contemporâneo, vai falar, não, é mais ou menos assim que a gente vê o plano espiritual mesmo, etc. Na internet é fácil de achar a obra dela, e a exposição do ano passado também gerou uma coletânea de vários autores muito boa também. A Rimaaf Klint estava pintando o abstrato, se você for colocar na história canônica da arte, ela estava pintando o abstrato antes do Kandinsky. O Kandinsky vai, uma década depois, aquela história dele de ir para a Sibéria com os xamãs, vai criar uma pintura abstrata dele mais formal, e depois ele vai escrever justamente o texto chamado Espiritual na Arte. Só que, segundo a Rimaaf Klint, os espíritos falavam para ela que o mundo não estava preparado para a obra dela, e que ela tinha que guardar e não mostrar. Só mais tarde que ela deveria mostrar. E justamente na década de 1980, numa exposição chamada O Espiritual na Arte, inspirada nesse texto do Kandinsky, é a primeira vez que Rimaaf Klint ganha uma exposição, e o mundo conhece a obra dela. E os brasileiros conheceram ano passado. Acho que a exposição, infelizmente, não chegou aqui no Rio de Janeiro. Eu queria chamar a atenção para o conceito aqui de médium, de trazer o plano espiritual para as artes plásticas e iniciar uma certa reviravolta nas artes plásticas, porque eu quero usar o conceito de médium, de médium, entre campos diferentes, e eu quero otimizar esse termo médium de uma forma radicalmente transdisciplinar, que eu gosto de chamar de transsaberes, transdisciplinar aplicado à vida, na melhor expressão engoldiana. Então, já que eu trouxe a questão da Rimaaf Klint, eu quero chamar a atenção para algumas figuras esotéricas, porque, na virada do século XIX para o XX, acontece um movimento muito interessante. É muito em função da questão de inquisição e perseguição, os bruxos e magos e esotéricos em geral se organizavam em grupos herméticos secretos. A gente conhece alguns deles, Golden Dawn, Rosa Cruz, maçonaria. Mas um cara chamado Alistair Crowley, piradaço, ele escreveu alguns livros fora do gueto, das sociedades herméticas, e alguns livros sobre magia e magia prática. E, em função disso, o Crowley foi expulso, foi expulso da Golden Dawn. O Crowley se meteu em todas as confusões que vocês podem imaginar. existe uma grande consistência histórica, quase comprovada, que, bom, sabe-se que o Fernando Pessoa, o Fernando Pessoa tinha uma grande formação esotérica, muitas poesias baseadas e inspiradas na questão do esoterismo, e o Fernando Pessoa fazia mapa astral, inclusive ele fazia mapa astral dos heterônimos dele, de todos os heterônimos dele tinham mapa astral para ajudar a pensar a personalidade outra. É por isso que eu gosto de citar o Goulart, quando ele diz que, na verdade, o Fernando Pessoa era Fernando Pessoas. Então, o Fernando Pessoa ficou impressionado com a obra do Crowley e mandou um mapa astral do Crowley para o Crowley. O Crowley ficou impressionadíssimo, foi o melhor mapa astral que ele viu sobre ele, e ele foi atrás do Fernando Pessoa. Bom, reza a lenda que eles se encontraram, conversaram no bar, e que o Crowley fugiu pendurando a conta só para o Fernando Pessoa, que nunca foi um cara com muita grana. E também parece, tudo indica, que o Fernando Pessoa ajudou a forjar o suicídio do Crowley em Lisboa. O lugar, o penhasco, onde foi forjado esse suicídio do Crowley virou ponto turístico em Portugal. Eu não me lembro aqui agora o nome exatamente. A gente tem outras figuras importantes. A Zion Fortune escreveu um livro que vende em qualquer livraria, que é o Autodefesa Psíquica, e ela trabalhou a questão de defesa de plano astral. Isso gerou uma influência muito grande no campo espiritual ao longo do século XX. Ela também gerou uma escola. A gente tem que, por exemplo, aqui no Brasil, a Conscienciologia do Valdo Vieira. Por favor, não confundir com a Cientologia, lá do Tom Cruise, por favor. O Valdo Vieira é uma dissidência do Espiritismo com a tentativa de fazer isso algo mais científico e menos religioso. E, inclusive, eles têm um bairro em Foz do Iguaçu, já estive lá duas vezes, um bairro em Foz do Iguaçu com um campus todo voltado para o estudo do parapsiquismo. Inclusive, tem um laboratório chamado justamente Ectolab, que vem do conselho de ectoplasma, que usa eletroencefalograma nos médios para discutir isso e tal. Estou chamando a atenção disso, a gente tem um campus inteiro lá em Foz do Iguaçu, porque uma coisa parecida a gente só vai ter na KGB e no FBI. Aqui no Brasil está disponível, para qualquer um ir lá, a hora que quiser. Isso tem a ver um pouco com esse movimento lá do Crowley, da Dianfortine, de sair da ordem secreta e disponibilizar esses saberes para o mundo. É claro que a gente pode, aqui, com o olhar contemporâneo, analisar os fenômenos e esses conhecimentos, não de uma forma absolutamente endossando exatamente tudo o que eles dizem, mas o percurso histórico e o acontecimento sociológico e o que advém disso em termos de conhecimento é uma coisa que vale a pena você dialogar com consistência. E, finalmente, eu queria lembrar uma figura que conheceu pessoalmente o Crowley, que é o Austin Osman Spear. Ele não é muito conhecido, deixou poucos textos e alguns desenhos, mas a importância dele é que o que ele escreveu e o que ele desenhou, ele falava de posturas da morte, umas posições para entrar em estado alterado de consciência, ele influenciou um movimento contemporâneo que surgiu na década de 70 chamado de Magia do Caos, que é a linhagem de bruxaria, uma das mais famosas de hoje em dia. que, por exemplo, gerou a prática do sigilo, que é uma forma de você escrever um desejo, decantar, transformar em símbolo, guardar e transformar aquilo num mantra pessoal para você realizar o seu ato mágico. Hoje, por exemplo, existe sigilo em aplicativo de celular, ou seja, é a própria evidência da existência da Tecnomacumba. É a base da Magia do Caos. O cara que, um dos principais difusores da Magia do Caos é um cara que está vivo, Peter Carroll, que é cientista, então ele tem todo um trabalho cosmológico, fazendo cálculos e tudo. E, para mim, é o único cara, o único, hein, que eu li que faz uma relação de mecânica quântica e espiritualidade com consistência. O resto tem, geralmente, o que eu vejo é esses problemas que o Elael chegou a falar hoje de manhã. Mas o Peter Carroll eu acho bem interessante, pelo menos aqui na minha visão leiga da física, me parece consistente. Bom, aí o Luiz Granato vai tratar muito melhor desse assunto amanhã, mas é interessante o quanto que esses saberes esotéricos vão ser apropriados pela psicanálise, vão ser transformados em mundo psíquico e em simbolismo, em representação. Eu venho tentando trabalhar num conceito chamado bruxaria delesiana, que seria uma forma de pensar a questão da esquizoanálise, da clínica, sem o vício da representação psicanalítico, lidando com esses saberes esotérios como se fosse um conceito legítimo, e ver o que sai disso aí. E aí vai dialogar com o conceito de corpo sem órgãos, etc. Isso também é uma conversa para outra oportunidade. Bom, só para fazer uma ponte da esquizoanálise, o Peter Carroll, da Magia do Caos, ele cita também Whitehead, Spinoza e Leibniz com uma certa consistência também, me parece. Não chegou a citar Deleuze, mas alguns autores contemporâneos fazem, por exemplo, como o Matt Lee, o inglês, filósofo inglês. Bom, e aí a gente fica na questão, então, o que é isso tudo que está acontecendo na virada do século XIX, o que é isso tudo está querendo dizer? O que está acontecendo com o conhecimento humano? Primeiro, claro, a gente tem que olhar um longo processo de compartimentação dos saberes, que isso envolve tanto a questão da própria passagem da filosofia egípcia para a filosofia grega. Essa passagem já abandona uma certa confluência de saberes egípcia, porque ali a filosofia está, é imanente à religião, à política, etc. Quando migra para a Grécia Antiga, já migra separando um pouco mito e rito de um lado, ciência e filosofia de outro. E aí tem toda a questão do Platão separando o mundo das ideias, do simulacro, a questão da escolástica separando Deus do homem, a questão de Descartes colocando o corpo e mente como natureza diferente, a questão do Kant colocando que a coisa em si é inacessível para a mente. Então, todo o processo de pensamento ocidental é uma espécie de separação do homem e do cosmos, que o Otávio falou, e agora a gente está com esse problema para resolver. esse homem desamparado. O que fazer diante desse homem desamparado, desconectado da natureza? O nosso trabalho agora é recuperar o homem quanto natureza, trazer a vida de volta. Nesse sentido, eu venho trabalhando muito com um conceito que eu chamo de vórtex. Na verdade, no meu trabalho de doutorado, eu fiz uma relação de bucharia, filosofia e ciência, e eu tinha vários conceitos orbitando. E, quando eu me deparei lá em Porto Alegre com um vórtex sendo feito do meu tamanho, no Museu de Ciência e Tecnologia, eu tive uma epifania e achei que o vórtex seria exatamente o conceito que me ajudaria a emendar isso tudo. Então, a ideia, eu não vou também resumir aqui, porque eu venho falando muito disso por aí, então, resumindo de uma forma radical, o vórtex seria autossimilar, o vórtex produz vórtex, e é produzido por vórtex, e a nossa relação seria vórtex também. Então, o vórtex seria uma espécie de conceito antes da criação do conceito. Seria uma espécie... Então, a partir do vórtex, os saberes vão se dando. A filosofia, parafraseando um pouquinho da Elisa Guattari, a filosofia conceitua o vórtex, a ciência explora o vórtex, as artes emolduram o vórtex, pensem, por exemplo, na arte abstrata, a espiritualidade, ela modula o vórtex, pensem na meditação, por exemplo, e a ética, ela potencializa o vórtex. E aí eu estou, claro, pensando com o espinosa, no sentido de que ética é aumento de potência, alegria e liberdade. E perda de potência é tristeza e servidão. Então, nesse sentido, a ética potencializa o vórtex. E, assim, esses saberes-chave, por exemplo, a física, a religião, a biologia e a psicologia, que tem os seus objetos de estudo baseados em conceitos-chave, que são a mente, a energia, Deus e a vida, só que cada uma dessas áreas de saber vão definir a biologia definindo a vida, a psicologia definindo a mente, a teologia definindo Deus e a física definindo a energia, na verdade, são conceitos meio vazios, vazios, uma espécie de axiomas, que a partir deles se cria todo um edifício teórico. E eu estou meio que substituindo esses conceitos-chave pelo vórtex, dizendo que tudo isso aí são vórtex, e é a partir disso que os saberes se organizam, com procedimentos diferentes. E é esse vórtex, que tem relações, inclusive, não locais, que meio que explica essa reviravolta nos saberes no século XIX para o XX. É uma explicação que eu estou convidando aqui vocês a analisarem. Ou seja, tem um movimento de plactas tectônicas nessa época, cujos territórios que são mais duros vão sofrer mais com esse tsunami. No caso aí, a lógica e a geometria, que estavam meio paradinhas há muito tempo. Os outros saberes já estavam numa modificação, já estavam numa modificação, num processo maior, mas ainda assim, a relatividade mecânica quântica causa um certo espanto diante da física newtoniana. E a questão da literatura, e todos esses campos que a gente falou aqui. Então, dito isso, o que nos serve essa compreensão dessa virada do século XIX para o XX hoje? Me parece que hoje é possível fazer um simpósio como esse, é possível identificar essas ressonâncias, é possível colocar antropólogos físicos, artistas, sociólogos, conversando sobre o mesmo tema, porque a gente vive numa época em que a permeabilidade dos saberes está mais intensa. A impermeabilidade dos saberes está perdendo força. E nisso a gente pode mergulhar num campo muito mais participativo e auto-organizado. O Ingold, que o Otávio citou agora há pouco, ele tem uma frase que me interessa muito, uma provocação ao longo da obra dele que me interessa muito, e ele vai dizer assim, a questão não é mais entre, a questão é ao longo de. Quando ele convida para o ao longo de, ele inclui tudo, inclusive as pontas, inclusive o A e B, que é habitar só o entre. e me parece que a gente tem essa possibilidade de habitar o ao longo de como nunca. Quando a gente olha para o mundo de agora, a gente vê essa possibilidade, digamos assim, epistemológica, não que eu acredite que a epistemologia esteja separada de uma ontologia, de maneira alguma, mas só para fins didáticos, uma epistemologia entre aspas. quando a gente olha para o mundo, a gente vê, na verdade, um pouco politicamente o contrário. A gente vê um movimento de extrema-direita, um movimento separatista, Brexit, etc. Então, qual a relação disso? Sem querer generalizar uma relação de causa e efeito, eu entendo que, de certa forma, a reificação na fronteira, não só política, mas também nos saberes, porque essas políticas de diminuir também dinheiro de CAPS, etc., o cobertor vai sendo puxado de forma disciplinar. E as pesquisas inter- e transdisciplinares vão perdendo verba e prestígio também com isso. Então, essa resistência, esse reinvestimento nas fronteiras, me parece que está um pouco associado, de uma forma coletiva, a esse medo de dissolução, que essa possibilidade do trânsito entre fronteiras ser maior, essa borra entre fronteiras ser maior, gera um medo de dissolução, não vai acontecer dissolução, vai acontecer uma maior permeabilidade. De forma também que a gente possa até parar de pensar em objetos e pensar lá, por exemplo, como o Ingo de Inha emaranhados, ou como eu chamo de vórtex. Não mais objetos, mas relações que às vezes se aglomeram mais num ponto do que no outro. Forças, ou melhor do que forças, linhas de vibração. O Ingo pensa muito em linhas, eu gostaria de acrescentar o linhas de vibração para dialogar com mecânica quântica e a filosofia, etc. E parece, então, que hoje a nossa missão, vamos dizer assim, a missão de médium, que eu falei ali lá atrás, ligada à Rima of Clint, a potencialização, a transgressão, a ampliação do conceito de médium, é que a gente possa fazer, ser esse xamã, ser esse médium, entre os campos, ao longo dos campos, a gente possa fazer isso de uma forma mais suave e possa convidar a essa resistência e a esse medo de solução, ao contrário, transformar esse medo de solução na alegria do pertencimento, do pertencimento de um todo aberto. É isso. Obrigado. Oi, professor, tudo bom? Tudo bem. Isso, isso. Essa percepção aparentemente revolucionária de que tudo é vibração, trazida por mentes como Einstein, Heisenberg, ela remonta a conceitos milenares, que você pode encontrar em filosofias esotéricas, ou até mesmo no cristianismo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, no budismo, através do on, no hinduísmo, através de nada, a brama. E a minha pergunta, nesse sentido, seria até onde a evolução existe de fato? Se muitas vezes ela parece um retorno àquilo que já é. Ela existe de fato? É uma evolução da forma? É uma evolução da percepção? Olha, eu gosto muito de pegar como mote para isso até mesmo o pessoal neo-evolucionista mesmo. Gente, como é que é o nome dele? Stephen Jay Gould. O Stephen Jay Gould vai pensar a evolução, no sentido do Darwin mesmo, não como progresso, mas vai pensar como aumento de complexidade. Tem a teoria do equilíbrio pontuado. Então, na verdade, o aumento de complexidade da vida não quer dizer exatamente o mais adaptado, quer dizer simplesmente que é mais complexo. Ele vai dar um exemplo ótimo, que ele vai dizer que o animal que ele considera mais evoluído, mais adaptado, mais adaptado, é a bactéria. Primeiro porque ela é sócia majoritária, ela compõe 51% da biosfera. A bactéria vai para a Lua, os foguetes levam a bactéria para a Lua e as Luas se proliferam lá. O pessoal estava achando que estava vindo esse terrestre para cá, via meteoro, na verdade, a bactéria que foi para lá e voltou via meteoro. Ainda que, em uma visão animista, para mim, tudo que é isso é terrestre, é vida. Então, o conceito de vida é exterrestre, e também de inteligência artificial, também não existe inteligência artificial no ponto de vista animista. Mas, assim, para mim é isso. Há, na verdade, um processo de variação de complexidade. Isso não envolve em melhoria ou em progresso, envolve simplesmente em aumento ou diminuição de complexidade. Olha, talvez o Mário explique isso muito melhor do que eu. Porque, assim, não seria cíclico no sentido de retorno ao mesmo. É um movimento hindu de respiração, mas a cada respiração e a cada inspiração, tudo muda. Não vive bem, expansão e resolução. É, guarda-se uma memória, guarda-se uma memória, e a coisa não volta como antes. É bom você lembrar lá do Dirac, que as leis da física podem mudar. Então, esse processo não obedece à mesma lei sempre. Eu gosto sempre de pensar na ideia, assim, o vórtex, ele é instável. Ele é tão instável, baseado na ideia de devir mesmo, mas o conceito de devir está sempre imantado na imanência. Eu gosto de pensar aqui que o vórtex é tão instável que ele pode deixar de ser vórtex e se tornar uma outra coisa, que a gente não sabe o que é. É o inconcebível e o inominável. E pensar, intuir a vida e o cosmos é sempre um limite deslocável com o mistério. Foi rápido? Intuir, pensar, conceituar é estar sempre num limite deslocável com o mistério. A bela metáfora da dança e do caminhar é sempre com um pé no chão e o outro no ar. Esse chão no ar, esse pé no ar é um pé que caminha para o inominável. Ainda que a gente tenha um vislumbre, uma tendência do que está por vir, pela intuição. Nelson, só uma questão aqui, já que, infelizmente, o Elael não está aqui. Você vai representar a ciência, tudo bem. Não, não, não. Não vou representar a ciência, não. Olha, estou querendo dizer que o Dirac não foi realmente o grande homem da variação das leis. Antes dele, havia outros, e depois dele também, nós tivemos um brasileiro, o César Lattes. Eddington. Eddington. O Dirac fez uma proposta de variação das leis, que, aliás, foi muito ingênuo, mas fez. Mas está havendo uma directologia aqui por causa do Elael. Não exageremos. O Dirac fez muita coisa importante, e isso daí foi simplesmente uma de passagem. É aquela história. Toda vez que você vai eleger um ponto zero, você vai fracassar. Então, se você acha que o cara inventou uma coisa, com certeza teve um que inventou alguma coisa muito parecida antes. A última pergunta ali, é uma pergunta ou é um comentário, ou é um... Ela tem uma perguntinha rápida. Não, não, não. Pode ser depois da sua. Eu quero perguntar. Olha, boa tarde. Bela palestra. Quem sou eu para falar? Mas, como professora, como amiga, por conhecer muito tempo, mais uma vez estou fascinada aqui, não só pelo seu tema, mas pela organização. Parabéns. Obrigada, professor. Mas, lógico que eu vou jogar uma polêmica. Assim, eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu prato. E tem um ponto aí entre ciência, cosmos, devir, vórtex, que as pessoas... Eu não sei se por puro preconceito, porque as pessoas são preconceituosas quando falam em pensamento de espírito, de alma, de crença, de Deus, já bloqueiam. Só que o que eu percebo, e eu nunca te fiz essa pergunta, e estou fazendo agora, é que há uma confluência, há um sinergismo de ideias muito grande entre o que as religiões em geral, que acreditam, monoteístas, acreditam no espírito, e que é, por uns, chamado de ondas, e por aí vai. Cada um dando uma parcela, uma pincelada de um conceito, vai quebrando daqui, dali, ampliando, enfim. Então, eu vejo essa transição no tempo, da ciência, óbvio, todo mundo vê, isso é claro, mas também, assim como as ideias dos médiuns, espiritistas, etc., seguem uma linha, e que essas linhas conversam. Tem pensadores, alguns filósofos, que acham que eles, por exemplo, no caso dos médiuns, eles só não querem admitir Deus, mas que são uma forma de não querer assumir ali que é Deus, e que tudo que acontece ali é o que a religião explica, é a mesma coisa, só que vocês não querem dizer que é Deus. Então, aí tem ateus que se colocam assim, que preferem, vamos botar entre aspas também, que fica horroroso, filosofar do que admitir pura e simplesmente a existência de Deus. Aquela velha história, toda vez que alguém vem com Deus, eu respondo com espinosa, é um cacuete. Mas, na seguinte adaptação, quando o Spinoza fez a grande operação filosófica dele da imanência pura, e faz uma espécie de relação de Deus, substância e natureza naturante, ele pressupõe Deus como imutável, imutável e imanente, não transcendente. Então, não tem um dualismo entre criação e criatura. A natureza naturante, ela se cria. E aí você pode dialogar com auto-organização, com varela, etc. Mas eu prefiro conceber isso filosoficamente na operação que o Bergson faz com o Spinoza. E aí envolve aquela questão de que não há mais imutável. E se não há mais imutável, como é que fica Deus nessa história? E Bergson está falando de Deus também. O último livro dele é As Duas Fontes da Moral e da Religião. Ele vai terminar o livro dizendo assim, esse universo, a máquina de fazer deuses. É a última frase do livro, que inclusive vai ser citada por Deleuze e Guattari, misteriosamente, no que é a filosofia. O que eu quero dizer com isso, via Bergson, é o seguinte, se o coágulo cósmico, homem, ou qualquer outro coágulo, se ele se percebe fazendo parte de um todo aberto, se ele chega nesse nível, que em Spinoza significa beatitude, ou liberdade, ou terceiro gênero do conhecimento, que é a ilusão, que é a intuição. E nas tradições orientais pode ser entendido como iluminação, ou seja, como a parte se percebe fazendo parte de um todo, mas esse todo está em aberto. Nesse sentido bergsoniano, Deus aprende. Aprende com a mudança, que é ele próprio. E aí a gente não está mais dialogando com o espinosismo que pressupõe um Deus imutável. Então, assim, Deus, imanência, natureza com N maiúsculo, a soma dos vórtexes, isso tudo a gente pode considerar, de certa forma, sinônimos. Mas toda vez que a gente for usar esses termos, a gente tem que usar com uma nota de rodapé explicando o que é. Eu posso usar Deus, mas eu não estou falando do Deus cristão, e eu não estou falando de nenhum sistema dogmático, apriorístico. Eu estou falando de um processo de conhecimento que muda, e no processo de mudar, ele mesmo se altera, o seu processo de se alterar. Uma última pergunta aqui. Oi, Nelson. Bom, eu queria também, como a pessoa que me decidiu falar aqui, a única coisa que me dá esperança é esse seminário aqui. Então, pode faltar todas as verbas para qualquer coisa dentro da universidade. Mas não pode faltar a verba para fazer esse seminário, por favor. Se faltar a verba, a gente faz na praia. A gente faz na praia, faz crowdfunding, faz qualquer coisa. Bom, eu queria falar uma coisa que é o seguinte. Primeiro, assim, nessa questão, por exemplo, dentro da política do que a gente vive agora, como é que fica essa questão da importância das pautas identitárias que podem nos dividir e a necessidade absoluta da união nesse momento que estamos vivendo. Isso é uma questão. Ou seja, como alinhar, como se unir sem deixar de lutar pelas diferenças, deixar fortalecer as diferenças. A outra coisa é, porque eu queria saber se você podia dizer para a gente como é que foi esse seu encontro com o Vórtex de um metro e não sei quanto lá no Rio Grande do Sul. Porque eu fiquei curiosa. Você tem cinco segundos para responder. Good question. Eu penso que, primeiro falando do Vórtex, eu participei de um evento lá na PUC de Porto Alegre chamado justamente a Reviravol, a Ontologia Contemporânea, alguma coisa assim, em 2012. No mesmo ano que eu defendi a minha tese de doutorado. Aí tinha um rapaz na minha banca, chamado Mário Novello, que ele falou assim, esse negócio seu não está pronto, não pode chamar ontologia onírica, tem que chamar rumo à ontologia onírica. Mandou mudar o nome da minha tese. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Porque realmente eu tinha um monte de conceito orbitando e eles tinham um diálogo entre eles, mas é um diálogo limitado. Então, quando eu fui lá, uns seis meses, oito meses depois da minha defesa, eu fui lá em Porto Alegre, e lá na PUC tem esse Museu de Ciência e Tecnologia, e eles fazem um Vórtex do tamanho de um ser humano, mais ou menos assim. É um tubo de vidro, e ele põe a água para rodar e tal. Quando eu vi aqui, ele me deu uma epifania. E tudo que estava separado na minha tese juntou via Vórtex. E aí eu participei do evento, voltei aqui para o Rio, e aí escrevi o primeiro texto sobre o Vórtex, que está lá no blog até hoje, que na época eu chamava de Vortexologia, que é uma bobagem, porque é criar mais um saber, mais uma logia. O pensamento sobre o Vórtex não é uma Vortexologia. É Vórtex, simplesmente. E a partir daí, eu venho cada vez mais pesquisando e mergulhando cada vez mais nisso. Ano passado, a gente publicou um livro, uma coletânea, sobre consciência, que é o texto mais desenvolvido sobre o Vórtex está lá. Estou distribuindo aí, eu tenho aqui, posso te dar. E esse ano, eu estou escrevendo o livro sobre o Vortex, que deve ser lançado no ano que vem. Agora, a outra questão mesmo era a questão da falta identitária. A questão da falta identitária. Olha só, eu acho assim, a gente tem um vício, o Deleuze tem aquele verbetezinho ótimo de esquerda, que está aí no YouTube, que eu até passei aqui em um evento Solidariedade, que ele fala assim, não existe governo de esquerda, existe governo que tem algum interesse na questão da esquerda, mas a esquerda, por definição, não é representacional. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar, via espinosa, via esses caras todos, é esse excesso de libido que a gente coloca no representante. Nenhum representante vai dar conta do nosso processo de vida. Então, eu acho que, me parece, que a gente é convidado o tempo todo a investir muito na representação. E aquele partido, aquele político, vai puxar o fio de uma revolução mundial. mundial, eu não acredito, eu não acredito em uma mudança mundial, não acredito. Eu até gosto muito do Eckhart Tolle, que acredita nisso, mas eu acredito em embolções, em micro-revoluções, no sentido do Guattari e do Deleuze, em embolções como esse aqui. Então, eu acho que a nossa libido, ela tem que estar direcionada, estou até usando direção e libido, que pode dar problemas termodinâmicos, que eu não quero dialogar tanto com isso, prefiro ser mais quântico. Mas, digamos assim, investir a libido é nas micro-revoluções. Se você quiser votar, tudo bem, mas a sua energia, o seu investimento, tem que estar na qualidade das suas relações, na qualidade de uma saúde maior que é uma saúde outra, que o Glaucus falou aqui, na qualidade do seu estudo, que é um estudo que precisa ser vital e não apenas representacional, ou seja, precisa viver o conceito, trazer o conceito para a vida e, sobretudo, transformar isso tudo em festa. Em festa. Festa conceitual, festa das relações, dança cósmica, que é pegar a vibração cósmica e inserir uma novidade nela, não é nem nadando contra a corrente só para exercitar, nem sou eu quem navega e é o mar. Tem uma vibração cósmica e tem a nossa singularidade que imprima novidade nisso. Então, me parece que é isso. A gente não tem que perder a esperança, porque o macro está terrível. A gente tem que se preocupar com isso, sim, mas, sobretudo, a nossa energia tem que ser em quem está do nosso lado, a quem come do nosso lado, a quem vive do nosso lado e na nossa rede, na nossa malha, ou melhor dizendo, de afetos. Acho que a gente tem que investir força nisso. Preocupar também com o macro. Mas a energia, onde a gente tem que focar é no micro. E do micro, prolongar para o macro. O convite do macro terrível para deprimir a gente é um risco muito grande. A gente não pode ficar à mercê disso. Isso é a servidão lá do Espinosa. O tempo todo, o jornal, as pessoas mesmo críticas ao que está acontecendo aí, convidam para uma espécie de depressão. A gente tem que resistir a isso e cultivar a alegria ao longo de nós. Vamos passar, então, ao próximo. Quero convidar agora o professor Mário Novello, cosmólogo, um dos organizadores desse simpósio, para terminar a nossa noite, o nosso encontro de hoje. Ah, não, isso não. Não, não, não. Podemos ter amanhã? Podemos ter amanhã, isso? Conseguimos aqui, Nelson. Calma, voltou na tela. Vamos manter isso para amanhã, não é? É, pois é. Vamos manter isso para amanhã. Pode levantar aqui. Há uma vantagem em ser o último, porque eu assisti os belíssimos seminários que a gente ouviu e vou fazer referência a todos eles. E a vantagem também desse simpósio é que, por exemplo, eu vou falar exatamente ortogonal ao que o Nelson falou, que mostra que nós não somos ligados em todos os aspectos. mas, em suma, deixa eu só lembrar, o Chaim Katz dizia que quando você tem filósofos, eles sentam na mesa e falam, lêem. Isso acontece com todas as áreas humanas. O físico, e o Elael hoje de manhã, e eu, eu percebi, e a verdade. Bom, isso não. Nós estamos publicando esses textos à medida que eles foram chegando, em cinco, cinco e cinco, provavelmente. Vai sair na revista Cormos e Contexto nas próximas semanas. O que eu vou falar aqui aqui está escrito e, de uma certa maneira, eu tirei também desse manifesto cósmico que eu fiz há algum tempo. Fiquei de fazer o 2, mas não tive tempo, nem condições de fazê-lo. Espero que faça ao longo desse ano. Eu queria só fazer algumas referências ao que nós ouvimos hoje aqui, antes de entrar no meu texto propriamente dito. O que a Virginia comentou, eu acho que todos nós estamos vivenciando, inclusive nesses seminários, de que há um movimento, de uma certa maneira, de perda de uma certa arrogância que cada espécie de ciência trazia ao longo do tempo. Claro, eu não estou falando do establishment. O establishment, por definição, sempre vai ser arrogante, sempre contra eles, contra o que nós temos que, de uma certa maneira, bramir uma independência. Isso foi reforçado depois no que o Gregor falou mais ainda, tanto é que ele se sente um expulso, como se fosse um invasor do tempo, quando ao contrário ele seria exatamente um, entre aspas, um sacerdote novo, em suma. E vimos aqui depois com Bonet e com Nelson um discurso muito semelhante. Como nós nos conhecemos muito, como nós temos atividades cotidianas totalmente díspares, vocês podiam pensar, ah, mas a organização pensou nisso. Não, a organização não é tão esperta a ponto de pensar nisso. Na verdade, há um movimento em que a gente está querendo exatamente, através dessas palestras, exibir, mostrar, ser um território natural. De novo, como nenhum se dizia antigamente, na própria casa às vezes há problemas, não há físicos nessa plateia, a não ser os óbvios, pela El, eu, dois ou três outros. E por que que os físicos desse instituto não participam de uma interação dessas, não é a primeira, nem vai ser a última. É curioso. Tem físicos. O Sérgio, você é um físico, o Dória é um outro físico, são três ou quatro, mas inclusive esses físicos que estão aqui são todos eles fora, como se diria, fora da curva. Em suma. Bom, então, isso dito, eu vou falar agora da minha parte. Eu gostaria muito de falar, eu cheguei a escrever algumas coisas sobre o que a Virgínia, falou hoje de manhã, que há uma mudança radical no passado do século XIX, século XX, na física, que deixou um certo, eu chamaria de romantismo. A palavra não é bem boa para isso, no qual se pensava a natureza facilmente controlável através de equações e leis. ainda a maior parte dos cientistas, dos físicos, acreditam que talvez fosse importante ter uma única equação para descrever o cosmos, uma única fórmula para descrever tudo, o que de uma certa maneira não deixa de ser por um lado arrogante e por outro lado uma ingenuidade, porque a realidade é sempre maior do que essas equações. mas eu não vou falar sobre isso porque eu acho que a maior parte das pessoas está aqui para ouvir exatamente o que aconteceu de fato na física e não esses comentários que a gente pode fazer em outros lugares. Então eu vou falar basicamente da parte técnica envolvida sem tecnicismo, claro está, da parte técnica que aconteceu nessa virada do XIX, século XX. Nós ouvimos hoje de manhã o Elael falar sobre o microcosmos que na verdade foi uma revolução fantástica. Infelizmente nós não temos na parte outra, na parte da cosmologia nada a contrapor a um colchão quântico ou coisa parecida. Mas nós temos outras coisas que são igualmente estranhas e que eu vou tentar mostrar para vocês. deixa só frisar dois comentários sobre por que que eu disse que de uma certa maneira meu ponto de vista vai contra entre aspas ao que o Nelson falou e talvez também um pouco contra o que Elael falou. Tradicionalmente a física sempre acreditou na famosa condição de que o todo se faz pela união das partes. Mesmo que essa união seja complexa, mesmo que essa união seja não linear, mesmo que essa união seja múltipla, mas ela procura sempre organizar as coisas do pequeno para o grande. Na cosmologia, de uma certa maneira, veio uma reação a esse ponto de vista interessante, porque ao invés de querer exatamente se colocar contrariamente a essa posição, ou seja, imaginar que é o todo, é o cosmos inteiro que está influenciando a parte, há uma certa visão que na verdade remonta ao matemático francês Lautzmann, que me foi encaminhado pelo meu antigo colaborador José Martins Salim, que argumenta que há, na verdade, as duas faces das situações. Eu vou tentar explicar como isso pode ser feito na prática, ou seja, há um movimento do microcórmio para o macrocórmio e há um movimento do macrocórmio para o microcórmio. Para chegar nesse ponto, a gente tem que passar uma série de situações que começaram lá no século XIX, com a maior parte que a gente viu aqui, tanto na antropologia como em outras áreas, na lógica, tudo acometeceu ali no finalzinho dos anos de 1870, 1890, e igual a que aconteceu. O que aconteceu de fantástico e que mudou e vai mudar radicalmente ao longo do século XX, foi a ideia de que não existe propagação infinita de informação ou de radiação de qualquer maneira. Toda propagação tem o máximo de velocidade. Essa ideia é uma ideia estranha, para nós hoje é trivial, mas se nós pensarmos no século XIX, era uma ideia absolutamente fantástica, porque ela ia, por exemplo, contra a própria teoria da gravitação newtoniana, que argumentava que a força gravitacional era instantânea. Na verdade, nem se colocava o problema. Quando, lá no final do século XIX, por experiências da luz, como nós vimos hoje de manhã já comentários sobre isso, várias pessoas combinando com as equações de Maxwell, mas, na verdade, vindo através de matemáticos como Henri Poincaré, por exemplo, Lawrence Fitzgerald e outros, mostraram que a ideia de que deve haver uma velocidade máxima de propagação é quase inevitável e essa velocidade máxima foi identificada com a luz. Ou seja, nós temos, então, uma ideia onde estará a... 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 a ideia de que a luz é que tem a velocidade máxima de propagação. Então, isso muda radicalmente porque a partir daí Poincaré e depois com a síntese do Einstein na relatividade especial, a ideia newtoniana, que na verdade não era newtoniana, mas, em suma, esses nomes, Newton, Lawrence, Einstein, são nomes que a gente vai colocando, mas, na verdade, o ideal seria não colocá-los, mas, em suma, porque, como a gente acabou de ver, é difícil de você argumentar quem foi o primeiro que fez isso e depois não tem muita importância, como diz o Deleuze, vocês gostam de citar o Deleuze, você pega uma ideia, rouba a ideia, porque, na verdade, nós somos todos humanos, rouba essa ideia e usa. Qual o problema? Bom, em suma, tem direitos autorais, esse aqui é o perigo no capitalismo, isso é catastrófico. Bom, em suma, a partir daí, a ideia newtoniana de espaço absoluto e tempo absoluto, que não é Newton que fez, mas, em suma, teve que ceder e esse espaço absoluto e tempo absoluto foi fundido num objeto, obviamente, três dimensões de espaço e uma de tempo, quadradimensional, espaço-tempo absoluto, ou seja, nós perdemos um espaço absoluto e um tempo absoluto e ganhamos um espaço-tempo absoluto, uma série de questões envolvendo isso. Só para fazer um gráfico, se eu faço um gráfico de espaço e tempo e se eu digo que a velocidade da luz aqui é 1, é 300 mil km por segundo, mas eu ponho ela 1, então você tem que a luz se propaga em cima desse cone e que, consequentemente, como todas as velocidades têm que ser menores do que a da luz, então qualquer observador, qualquer coisa real, nós, temos que caminhar por dentro desse cone de luz. isso obviamente é uma configuração espaço-temporal, a gente não imagina o mundo dessa maneira, mas assim que eles imaginaram, isso passou a ser uma verdade absoluta, assim como o espaço-tempo absoluto. Então isso mudou radicalmente a nossa visão da estrutura do espaço-tempo. Até aí, as coisas poderiam seguir naturalmente, só que havia um problema, exatamente o problema do Newton e a sua teoria da gravitação. A teoria da gravitação era incompatível com essa relatividade especial, ou seja, era incompatível com o fato de que existem velocidades, existe uma velocidade máxima de propagação de qualquer efeito. O Einstein levou mais de 10 anos, o Einstein tinha umas certas histórias esquisitas com relação às pessoas que tinham as ideias e passavam para ele, mas eu não vou entrar nessa questão porque isso não tem maior importância. Só se alguém achar que o Einstein é um gênio. A gente já viu aqui hoje de manhã que gênios são outras configurações, não são... Mas, em suma, depois de uns 10 ou 12 anos e bebido a matemática do qual o Einstein não era brilhante, digamos assim, através de outras pessoas, ele teve uma sacação genial e a sacação dele foi a seguinte. Eu estou parando para pensar se vale a pena entrar num caminho um pouco mais técnico, mas é melhor não porque, se alguém perguntar, a gente pode voltar a isso. Por várias razões, ele conseguiu imaginar que como a gravitação é uma força atrativa sempre, mas mais do que isso, ela é universal. O que quer dizer isso? Naquela época, nós estamos numa virada do século XIX para o século XX, só haviam duas grandes forças, continua havendo hoje só duas grandes forças de longo alcance, de alcance, na verdade, do tamanho do nosso universo. O eletromagnetismo e a gravitação. O eletromagnetismo, ele, nós todos sabemos, é uma força que pode ser atrativa ou repulsiva, mais do que isso. Algumas partículas, como por exemplo, o neutrino, que o Ariel falou hoje de manhã, acho que não lembro se ele falou, mas ele suma. O neutrino não tem essa famosa carga elétrica, consequentemente, o neutrino, de uma certa maneira, passa em colume por um campo eletromagnético. Ou seja, o neutrino tem partículas, o neutro também, que não tem essa carga elétrica que é a carta de identidade para poder interagir com o campo eletromagnético. Mas a gravitação, não. A gravitação é universal, porque basta você ter massa, na época do Newton, hoje em dia, energia, para você sofrer uma interação gravitacional. Então, se é verdade isso, e parece que tudo leva a crer que seja verdade, ou seja, não existe nada no nosso universo que não tenha interação gravitacional, então, a sacação do Einstein foi, ah, então eu posso transformar essa força gravitacional numa ação sobre o lugar onde os corpos estão. O lugar onde os corpos estão é o espaço-tempo. Mas isso é estranho, porque significaria que o espaço-tempo não é alguma coisa que está na minha cabeça, é alguma coisa que eu posso atuar sobre. E isso é totalmente fora do que se pensava na virada do século XIX e do século XX. Mas o que ele argumentou é que a geometria, aquilo que determina as distâncias entre pontos, vai depender, então, da quantidade de matéria e energia que está na vizinhança daquele ponto. Havia já uma coisa muito estranha nessa história da relatividade especial, que é o seguinte, a gente sabe que uma distância de dois pontos, ela, na nossa geometria euclidiana do cotidiano, ela só é nula quando esses pontos coincidem. de outra maneira, eu pego uma régua e meço essa distância e é sempre um número positivo, por definição. Podia ser sempre negativo, mas é por definição sempre um número positivo. Mas aqui, na relatividade especial, quando se determinou que eu não posso atravessar essa fronteira, ou seja, eu não posso sair de dentro do meu cone, de luz, porque ao sair do meu cone de luz, eu estou violando a regra de que, não é uma regra, é mais do que isso, de que as velocidades não podem atingir a velocidade da luz. Então, uma vez que eu estou confinado, acontece uma coisa curiosa, a distância ao longo de toda essa linha é zero. ou seja, você tem pontos que não coincidem, mas cuja distância é zero. Por que isso? Isso foi entendido só alguns décadas antes por dois matemáticos, um russo e um alemão, Lobachevski, aliás, não é alemão, Lobachevski é russo, Boliai, e mais tarde, na verdade, não é mais tarde, foi até mais cedo, mas em suma, a Riemann que mostrou que a geometria que se pode fazer, que os matemáticos podem exibir para a gente, é mais sofisticada do que essa geometria euclidiana e pode admitir esse fato. Você diz, o que eu tenho a ver com isso? Tem a ver muito, porque isso vai dar uma série de questões que estavam solidamente congeladas na física newtoniana, na física clássica, entre elas, a questão causal. Ou seja, a relação de causalidade sempre foi bem estruturada na física newtoniana. Agora, aqui, nós temos um problema e nós temos que redefinir essa causalidade. E o Einstein, não ele, mas outras pessoas, baseadas exatamente nessa mudança na estrutura da geometria que ele faz no espaço-tempo, mexe na estrutura causal. e isso daí remonta exatamente à tese de doutorado do Riemann. E diz a seguinte coisa, uma coisa belíssima, uma tese, finalmente foi traduzida para o inglês alguns anos atrás, pode ter sido mais tempo, mas eu só li há pouco tempo. Isso porque, como o Céu Jofre gosta de lembrar, na minha época, quando eu era estudante, eu tinha sido proibido de estudar a crise da gravitação. E não foi a ditadura que proibia também mais coisas ainda que me fez isso, mas isso, isso é outra história. O que o Riemann mostrou é o seguinte, eu sempre posso definir localmente, e localmente vai depender de várias circunstâncias físicas, em torno de um ponto, ou seja, em torno de mim, uma mudança, uma definição de como representar o espaço-tempo exatamente como o Newton fazia. Newton não fazia isso, mas nós hoje fazemos como o segundo Newton. Quer dizer, aqui você tem o espaço e aqui você tem o tempo. Então aqui é o tempo T1, aqui é o tempo T2, e aqui dentro é um espaço de três dimensões. Essa separação define também um tempo absoluto e um espaço, exatamente como na teoria de Newton. Mas então, quer dizer que, então, não ganso nada, o problema, a gente vai ver já já, essa questão lá mais adiante, com uma pessoa que o Chaitin citou hoje, que é o Gede, que isso vai criar uma confusão do diabo na questão causal. Estou só querendo dizer que, embora a causalidade tenha sido mexida fortemente, do ponto de vista de uma representação do mundo, porque em Newton, essa divisão não era uma representação, era a realidade. No Einstein e Companhia Limitada, isso é uma representação do mundo, ou seja, eu posso usar outra representação, posso usar uma representação do mundo onde você tenha configurações dessa forma e o tempo não seja exatamente o mesmo para todo o espaço. É possível uma questão só matemática de representação. Mas, para nós, acostumados com a física clássica, é conveniente usar essa representação. A pergunta, então, que se faz não é essa, a pergunta é mas eu posso usar essa representação para o universo inteiro? Essa que é a questão que o Gede vai dizer cuidado, porque, e aí nós entramos na questão da variação das leis, esse é o exemplo mais crucial de que uma lei local pode depender da topologia, ou seja, das propriedades globais do universo, que é exatamente a causalidade e o Gede vai mostrar que é possível você construir um cenário baseado na teoria da gravitação no Einstein, no qual a causalidade é rompida totalmente e você tenha aquilo que ele e Gede chamavam de, não, ele não chamavam mais isso, mas chamaram depois dele de curvas do tipo tempo fechada, ou seja, uma curva onde você está sempre andando para o futuro, ou seja, cada momento eu tenho um cone de luz local, eu como observador verdadeiro, real, de matéria, eu só posso andar por dentro do cone de luz local, mas exatamente por causa daquela questão crucial no começo de que tudo que existe é afetado pela força gravitacional, esse cone de luz pode ser mudado ao longo de uma trajetória, mudado por quem? Pelo campo gravitacional, consequentemente, embora eu possa ter em cada momento a estrutura causal local, como a gente está acostumado em Newton, pode acontecer dessa curva ser tal que se fecha. O Goethe mostrou um exemplo bem claro de que a teoria da gravitação que o Einstein fez, chamada erroneamente de relatividade geral, erroneamente porque ela não é relatividade geral comparada com a relatividade especial, mas isso é um detalhe, o Goethe mostrou em 1949 e foi o grande movimento que aconteceu desde a época em que o Einstein em 1915 fez a teoria dele, da relatividade geral até 1949 quando o Goethe deu um seminário estranhíssimo porque o Einstein estava na plateia e o Einstein não gostou do seminário do Goethe, mas isso é um mostrou que essa curva podia ser fechada o que cria problemas de causalidade e tem que ser discutidos de outra maneira e aqui vê a ação de Lautmann bem claro para evitar dificuldades e as questões tradicionais de que se eu posso voltar ao passado posso influenciar o passado etc, etc o Lautmann argumenta que as condições pelos quais eu posso determinar o que acontece num ponto não são independentes da estrutura global do universo em todas as circunstâncias algumas circunstâncias sim aquelas que a gente está acostumado e como essa estrutura de Goethe nós não estamos pensando nela não há circunstâncias observacionais não há sequer processos semelhantes na nossa vizinhança todo mundo esquece essa estrutura e o Goethe assim como o Chaitin são colocados de lado quando na verdade o Goethe faz um movimento impressionante de crítica não só a questão causal como também a ideia de que as leis podem ser extrapoladas as leis da terra podem ser extrapoladas sem nenhuma influência para o mundo todo é claro que quando você descobre uma lei na terra isso eu repito várias vezes para que depois não pensem que aqui se fala de estratosfera é claro que o processo convencional é expandir essa lei o tempo todo é como se fazia por exemplo com a teoria da gravitação do Newton vamos usar a teoria de Newton até onde ela comece a dar problemas e é exatamente a física de Newtoniana é ainda física grosso modo usada na nossa vizinhança os planetas essas coisas todas a estrutura do Einstein é muito sofisticada e só e os cálculos são complicados não tem necessidade de ir para estudar por exemplo os planetas na verdade depende da ordem de grandeza que eu estou envolvido mas em suma grosso modo eu não preciso de aplicar a nova 100 anos teoria da gravitação do Einstein posso usar a teoria Newtoniana mesma coisa que na verdade eu pego uma teoria que é válida na Terra e eu estrapolo até onde for possível isso é normal isso é uma prática que tem sido usada e é uma prática convencional extremamente positiva em suma mas Nelson você me avisa quando faltar 10 minutos 12 mas eu fiquei de dizer que talvez um dos movimentos mais cruciais que vai ser a fonte de todas as confusões que nós temos hoje em dia e exatamente pena que a Virgínia não esteja aqui porque eu iria tentar mostrar como é que ela está um pouquinho enganada com relação a atitude dos físicos pelo menos que alguns físicos principalmente dos físicos que fazem fundamentos que é a utilização que o Einstein faz logo em seguida a isso daqui para a cosmologia ele então inventa um cosmos o que quer dizer isso ele ele mostra que é possível você descrever na nova teoria da gravitação um cosmos isso foi dois anos depois só que não esqueça que o Einstein embora revolucionário a gente viu aqui vários momentos não só hoje como em outros lugares vários momentos das ideias extraordinariamente revolucionárias do Einstein a ideia do fotoelétrico por exemplo como o Lael soltou uma ideia que é pelo menos estranha não era uma ideia que se veria colocar naquele momento e ele no entanto dá esse salto é verdade que a Mileva ajudou fortemente a Mileva saiu de fora do trabalho ela não assina o artigo não quer nem saber isso é outra história o Einstein faz um passo de descrever o universo como sendo uma estrutura ainda a la Newton ou seja uma estrutura estática fechada sem nenhuma possibilidade de avanço anterior ou seja o modelo do universo que ele executa a única vantagem se é que é vantagem que ele teria é que ele não se envolve na questão que vai ser uma questão que vai acontecer logo em seguida em 1919 que é a ideia de um começo de um universo para ele não existe essa história porque o universo é eterno e o universo não tem uma uma evolução dinâmica o universo está parado pronto para ser usado então obviamente está pronto também para que se diga que alguém fez esse universo assim desse jeito tão tão perfeitinho aliás como alguém teria feito também as leis se elas fossem eternas e imutáveis mas em suma esse universo do Einstein teve em seguida uma mudança radical quando o russo que era um meteorologista na verdade matemático Alexander Friedman mostra que as próprias equações da relatividade geral que um astro fazia da gravitação se adaptavam eram perfeitamente legítimas com o universo que consistia num sistema dinâmico com o universo que possuía uma história uma dinâmica isso criou imediatamente um problema porque mais adiante lá nos anos 30 se observou e realmente dados da física nuclear por que física nuclear porque nós vimos hoje de manhã a estrutura atômica que na verdade permite você a caracterizar as propriedades dos átomos mostramos através desse conhecimento da física nuclear mostrou-se que havia um processo pelo qual o universo estava em expansão e esse processo era um processo extremamente desagradável para um certo pensamento fixo porque não era uma parte do universo que estava em movimento era o universo inteiro coisa que era totalmente inconcebível no século XIX o universo inteiro estava possuído de um processo no qual o volume total variava com o tempo isso criava e criou logo em seguida um problema que vem arrastando até hoje que é o problema de que se o universo é um processo em expansão é sinal de que o universo no passado foi menor então a pergunta óbvia quão pequeno foi e esse cenário que o Friedman montou e mais adiante foi corroborado por muitas pessoas mostrava que em um tempo finito talvez nós deveríamos ter tido uma singularidade singularidade para os físicos para os matemáticos não mas para os físicos um valor infinito é um horror físicos tem horror ao infinito porque não é uma quantidade matemática que eu posso medir no laboratório posso medir 180 mas não infinito então na verdade esse infinito era desagradável mas aqui aconteceu um movimento lá dentro do cérebro de alguns físicos que na verdade passou para todo mundo de que isso podia não ser tão mal assim e se tratando da cosmologia por quê? porque isso resolvia o problema definitivamente de qual é a origem do nosso universo o universo teve um começo singular e acabou o problema vamos para a praia acontece que por várias razões vários físicos da União Soviética do Brasil não achavam essa solução como definitiva e então começou-se a discutir possibilidade de dentro dessa teoria da gravitação que o Einstein tinha montado tentar sair desse cenário singular obviamente havia várias propostas por exemplo um cenário singular gráficos eu posso fazer porque ninguém não é nenhuma equação não botei nenhuma equação gráficos eu posso fazer o universo singular é uma coisa desse tipo ou seja você tem aqui aqui seria os diferentes tempos aqui seria por exemplo o volume então o volume seria nós estaríamos mais ou menos aqui isso seria alguns poucos bilhões de anos bilhões de anos só então na verdade esse ponto aqui seria o ponto onde tudo teria começado então não tem que discutir e acabou o problema essa é uma solução boa no sentido de que resolve o problema as outras soluções são de diferentes tipos por exemplo você pode imaginar um universo dessa forma ou seja um universo que teve anteriormente um colapso que sofreu um ricochete como diz o Nelson e passou a uma fase de expansão não esse Nelson ou outro Nelson a questão não é uma questão com muitas pessoas há uma questão sociológica aqui que eu sempre pedi a algum sociólogo para ninguém se interessou por discutir que é por que que essa ideia de universo singular tomou conta da mídia e dos cientistas assim de uma maneira avassaladora não vem com a história de dizer que era uma verdade científica porque não era uma verdade científica era simplesmente uma ideologia verdade científica que o universo foi extremamente condensado no passado mas isso não quer dizer extremamente condensado é um número não sei qual é mas é um número não é infinito então por alguma razão isso passou dos cientistas para a mídia e pronto virou uma se você vai ali na Ipanema tem uma loja que vende malas chamada Big Bag eu fiquei horrorizado de meu Deus como eu vou transformar isso num bouncing mas em suma essa ideia passou tomou conta da mídia alguém falou hoje de manhã aqui que a mídia ocupa um espaço tremendo em alguns setores é verdade todos eles aqui a gente viu até hoje embora os principais organizadores da proposta de que o universo tivesse tenha tido um começo singular que são os ingleses Hawking Penrose e o alemão Gerhoff e o sul-africano George Ellis que de uma certa maneira montaram teoremas matemáticos que levaram a ideia para toda a comunidade de que a singularidade era inevitável mesmo essas pessoas principalmente o Penrose por exemplo hoje montam um cenário onde a singularidade não existe mais e tem um modelo do tipo bounce ou algo que seja vida que segue mas a pergunta é por que que então naquela época nos anos 60 daí até muito pouco tempo para trás esses teoremas dominaram o cenário por uma razão muito simples um teorema é uma coisa extremamente forte você não pode ir contra um teorema a única coisa que um teorema ao aplicar esse teorema na física em qualquer lugar você tem uma questão crucial que é um teorema feito de axiomas de ideias apriorísticas um desenvolvimento e as suas conclusões a pergunta crucial é as ideias apriorísticas no qual se baseava os teoremas são aplicáveis ao nosso universo uma delas era obviamente difícil de ser detectada qual era? era a possibilidade de você ter uma separação do mundo dessa maneira aqui espaço e tempo isso deveria ser uma verdade matemática ou uma verdade científica para poder aplicar havia outras condições dos teoremas que também revelaram-se mais fracas com o passar do tempo mas de qualquer maneira essa quer dizer não foi do nada que apareceu a hegemonia do Big Bang havia um embasamento tanto observacional quanto teórico não é esse pessoal não é maluco o que é absurdo isso sim e isso eu aponto com o dedo embora isso não foi o fato de que deixaram passar para a mídia os cientistas deixaram passar para a mídia essa ideia maluca e ideológica de que havia tido uma demonstração de que o universo teve um começo singular há uns poucos bilhões de anos isso era um absurdo quer dizer na verdade os cientistas que são tão cuidadosos na maior parte das vezes na verdade eles estão deixando de ser cuidadosos com o passar do tempo pelas razões que aqui nós discutimos ainda há pouco alguém falou sobre isso que são a luta pelas verbas de pesquisa e cada vez vai ser uma luta maior ainda no Brasil nem se fala no Brasil está a pesquisa na verdade a questão científica no Brasil está até em segundo plano porque as loucuras que a gente está vendo acontecer tanto na educação quanto em todas as outras áreas são tão grandes que eu não posso nem falar porque primeiro que eu afastaria aqui levaria meses talvez três anos até 2022 para dizer das loucuras que esse pessoal anda fazendo mas em suma concretamente aqui o ponto concreto é que houve uma difusão fantástica deixa eu só dizer só um detalhe já que estamos aqui mais ou menos entre amigos é que meus alunos foram embora porque eu me punha contra essa ideia do Big Bang eu tive três alunos que 30 anos depois 30 anos depois trabalham no universo com balsa curiosamente não veio para mim dizer escuta você tinha razão nenhum deles mas curioso não é que eu quisesse mas tanto ele quanto eu tanto eles quanto eu sabemos do que aconteceu ao longo do tempo mas em suma mas isso também era uma questão de dominação cultural eu passei ali no laboratório e vi que o laboratório onde a gente está ao lado ali chama-se COEP COEP o que quer dizer COEP é o laboratório de física de altas energias Katsu de Buda High Energy Physics chega né aí eu disse bom aí já no mesmo andar que eu trabalho eles chamam de COEP coordenadoria de High Energy Physics então está tudo dominado como se dizia em suma voltando a nossa questão essas questões que apareceram em seguida todas elas estavam embutidas aqui nesse problema quando Einstein abriu essa caixa aí da gravitação ele criou um problema o Elael teve a delicadeza de não comentar mais ainda sobre a constante cosmológica ele achou que talvez eu fosse falar porque é outra questão que o Einstein levantou depois ele recuou a lá Bolsonaro mas depois avançou de novo porque na verdade a ideia da constante cosmológica é uma ideia genial embora ele usou para formar um universo estático eu já contei essa história aqui vou repetir talvez vocês não conheçam as equações de Einstein da gravitação em 1915 não permitiam um universo estático não permitia então o que ele faz ele muda as equações porque a ideia mental que ele tinha de um universo era a ideia mental estática fantástica um cara que muda 300 anos da física da gravitação e em menos de seis meses depois muda de novo porque a ideia mental dele sobre o universo não se adequa a essa nova teoria espantoso aí você diz mas que bobagem não porque aí ele fez uma outra história e aí faz um casamento grande com o que o Lael falou porque essa constante cosmológica pode estar vindo lá do vácuo do que ele chamou de mundo virtual pode estar vindo lá do mundo e de novo a interconexão local global reaparece que essa constante cosmológica que supostamente controlaria o universo pode ter sua origem pode ter sua origem não tem mas pode ter sua origem no mundo virtual do infinitesamente pequeno do microcosmos isso é muito bonito isso me faz recordar o que que eu queria dizer para a Virgínia essa beleza conceitual que os físicos procuravam pelo menos não sei se eles procuravam mesmo mas a imagem romântica que eu como estudante na época e todos nós tínhamos era de que era essa o espírito que embalava essas pessoas uma espécie de comunhão quase mística com o universo através da física ou seja a física não era uma produtora nem de armas de guerra nem de tecnologias era simplesmente um desvendar o universo e na verdade não é um desvendar porque mais tarde nós vimos que essas leis da física não são leis da natureza pena que a Virgínia não tem jeito elas são leis nossas somos nós que fazemos essas leis você está saudando ou está dizendo da noite são leis que nós organizamos dessa maneira aqui nesse ponto eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que quando se fala que as leis da física variam não é essa mudança de Newton para Einstein isso daqui não é uma lei da física que está mudando isso aqui é uma mudança do homem é o homem que está interpretando de uma certa maneira ainda ingenuamente com Newton e um pouco mais sofisticadamente com Einstein aquilo que acontece na natureza essa variação não tem nada a ver com as variações das leis da física no universo quando a gente fala as leis da física e o Dirac falou exatamente isso as quantidades físicas variam com o passar do tempo Dirac, Eddington e outras pessoas Cesar Lack na verdade estão se referindo às leis da natureza mesmo não são leis nossas isso ainda é um pouco um exemplo concreto nessa teoria é exatamente essa relação causal que o Giedel exibiu nos anos 40 ou seja o que estava sendo construído lá atrás era um movimento de quase de grandiosidade do pensamento humano era assim pelo menos que nós pensávamos que os físicos eram ao longo do tempo e aí vamos entrar no século XXI é uma catástrofe totalmente diferente porque qualquer pessoa que queira ser físico hoje em dia eu falo físico porque eu conheço provavelmente isso acontece em todas as áreas infelizmente não pode de jeito nenhum esquecer que ele precisa produzir como alguém disse aqui produzir trabalhos e esses trabalhos que vão ser jogados fora daqui a um mês ou dois meses enchem os laboratórios fazem uma uma roda fantasticamente inútil acontecer os fundamentos da ciência alguém perguntou mas por que que não há uma revolução desse tipo nos dias de hoje na verdade para haver esse tipo de revolução esse tipo de várias condições são necessárias nós não temos condições eu diria do ato senso sociológicas políticas para que isso aconteça nos dias de hoje veja por exemplo se eu por acaso quiser fazer uma teoria no qual eu possa provar que o mecanismo de geração de massa de tudo que existe não é feito pelo boson de Higgs eu tenho que brigar com o pessoal do CERN que tem uma marca de 10 bilhões de dólares só para mostrar que o Higgs existe que aparece nas televisões ou seja nós temos uma estrutura hoje que de uma certa maneira o que não significa impede uma certa maneira impede isso acontecer mas o que não significa que não vá haver e que não tenha possibilidades individuais de preferência fora do circuito convencional porque o circuito convencional te impede tranquilamente de pensar eu já falei isso algumas vezes mas um físico não pensa não pode pensar nos dias de hoje mas isso deve acontecer em todas as áreas por quê? porque se você pôr pensar ou seja pegar um problema eu cito o exemplo já repetitivo do do Gadel um amigo meu amigo eu posso dizer mas em suma um conhecido meu foi lá perguntar para o Gadel que não queria dar seminário o Gadel passou 30 anos no Instituto de Estudos Avançados de Príncipe sem dar um seminário na verdade deu dois ou três mas em suma sem publicar como é possível ser espantoso não pode obviamente seria inimaginável ele sobreviver nos dias de hoje aqui no Brasil ou em outros lugares o que aconteceu? ele nem sequer seminário dava então esse rapaz um italiano foi estava em Príncipe perguntar para ele se ele não queria dar um seminário sobre sobre Leibniz exatamente sobre Leibniz porque ele estava estudando Leibniz nos últimos anos sobre várias questões que o Leibniz tinha colocado e estava ligado exatamente com esse problema e ele disse uma coisa que você poderia pensar ele é arrogante ou então ele está brincando não se mete o Guedel ele disse o seguinte eu não me sinto à vontade eu só estou lendo o Leibniz nos últimos 20 anos só 20 anos ele acha que ainda não tem estofo suficiente hoje em dia qualquer pessoa que lê Leibniz em 20 dias já dá palestras sobre isso cobrando uma nota preta em suma há uma mudança não sou eu que eu estou só dizendo isso para não nos pensarem que embora o físico não seja sociólogo não seja um político não seja um das eras humanas nós pensamos nisso e esses seminários que estão aqui na verdade o que a gente quer com isso é exatamente para os jovens perceberem que há um movimento de não só esse movimento estúpido irracional e bobo desse governo de eliminar a cultura e a educação não mesmo dentro de nós você fez uma pergunta lá para o Nelson e ele de uma maneira delicada não respondeu mas na verdade há há uma discussão mesmo entre os cientistas entre os entre os cientistas aqui eu falo lá do censo com relação às nossas diferenças o momento não é esse o ponto não é esse o ponto em suma estou só querendo dizer isso porque isso afeta a gente no nosso cotidiano afeta a gente no nosso modo de produzir no nosso modo de pensar no nosso modo de orientar os alunos eu não posso por exemplo orientar um aluno meu que veio lá do Rio Grande do Sul e dizer para ele olha pensa um pouco não posso porque se ele pensar ele não vai ter a bolsa e aí aí eu sou responsável para sustentar ele não tem dinheiro para fazer isso então é complicado é muito difícil e obviamente ele é obrigado a entrar numa máquina e depois que entrou e você é competente aí você começa até a ganhar certo gosto porque aparece o teu nome na revista ah que beleza e por aí vai aí aparece a vaidade o orgulho essas coisas todas que são saudáveis até de um certo ponto de vista não são catastróficas mas que não são importantes a esse ponto como pelo menos não deveriam ser como eu posso como eu posso então na verdade essas discussões que a gente está tendo com outras áreas é para ver se a gente deslumbra alguma solução para dar para o pessoal mais jovem para olha escondido pensa mas escondido quer dizer a gente está vivendo uma época exatamente como na idade média e isso não tem nada a ver com esse governo maluco não é uma coisa mais ampla e eu acho e aí tem aqui os sociólogos que o antropólogo podem me corrigir melhor ou pelo menos dizer melhor eu acho que tem a ver com esse sistema capitalista catastrófico que a gente se viu envolvido e que não tem como sair não vejo como sair a fracassada história do socialismo na União Soviética foi uma catástrofe para todos nós porque o movimento poderia ser um movimento interessante virou uma coisa pior que se poderia fazer porque destruiu a ideia central do que vem a ser o socialismo ou seja tudo isso são reflexões de um cosmólogo que começa a pensar e é isso que eu queria que a Virgínia ouvisse pena que ela não esteja aqui que a cosmologia ela até os anos final do século XX ela não era entendida não podia entrar por essa porta ela entrava pela porta dos fundos e a razão vocês estão vendo agora com o que eu estou falando a cosmologia cria problemas que a física não está acostumada a resolver ela cria problemas começo do universo questão de variação das leis da física que história é essa então ela cria problemas sobre o significado mesmo da próxima atividade científica que os físicos não estão acostumados nós não temos nem sequer uma ferramenta ideológica metodológica para tratar essas questões não existe na carreira do cientista do físico pelo menos nada que possa abrir alguma luz para ele quando a gente tenta fazer isso num instituto de pesquisa avançado como esse daqui nenhum físico vem exceto os óbvios aqui está certo então é porque a situação está crítica e é muito mais profunda do que simplesmente idiotas no governo atual do Brasil é só isso obrigado 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 Mário estamos abertos aí se fizesse um comentário sobre o significado profundo da invariância da luz quer dizer a invariância da luz ela faz da luz uma entidade vamos dizer ontológica no sentido de ela criar um absoluto para se descrever a natureza e hoje a física ela é inteiramente determinada seja as telecomunicações pelas equações de Maxwell spin etc pela essa questão da invariância da luz e é uma coisa vamos dizer incompreensível assim normalmente olhando o que que significa o que que está por trás disso então eu gostaria de te colocar a seguinte questão o Einstein é Einstein porque ele foi a pessoa que procurou entender que tinha uma invariância da luz há dois mil anos atrás o faraó Akinaton também colocava a luz como a maneira de se ligar com os deuses como o Atom Atom e para mim causa uma certa eu não diria que tenha uma sincrocinecidade mas há um mistério na luz certo seja na invariância da luz que foi determinada em laboratório ou na invariância da luz vamos chamar que é colocado nas orações de Atom de querer entender a cosmologia do universo e eu gostaria de ouvir o teu comentário veja aqui há uma separação bem clara de atividade eu me coloquei aqui como um físico e me coloquei para descrever tecnicamente o que a física fez no século XIX para o século XX as conexões disso com outras áreas a gente está desenvolvendo aqui está discutindo aqui mas é claro que essa estrutura permanece até hoje 100 anos por várias razões mas isso não significa que seja um absoluto isso algum dia esperamos que essa estrutura caia por terra então na verdade olhar para isso como se fosse divino é um pouco exagerado claro está que a luz sempre teve por várias razões e outras pessoas aqui podem muito melhor falar do que eu tinha uma conexão com o nosso sentimento seja ele transcendental seja ele qualquer outro do que a escuridão isso é óbvio mas aqui não há não estou vendo nenhuma sincronicidade entre isso embora você possa até pensar em verdade nisso pode-se pode-se pensar em vários aspectos da luz ao longo da história da humanidade tenho uma dúvida sobre isso eu queria que você eu sei que o seminário é 1900 não estou vendo não estou vendo não sei que o seminário é sobre 1900 virado mas é muito tentador para mim querer saber uma coisinha que eles estão que eles veicularam ontem na televisão em todo lugar como sendo a grande o antes e o depois que está ligado a a questão do do buraco negro e se você se você podia falar um pouco sobre isso sobre o que significa realmente posso falar mas não vou falar não ah tá bom nem mal nem nem se é uma coisa assim que é um como é que eu vou dizer eu porque a impressão que me dá que é uma uma coisa assim um pouco até comercial assim uma coisa de uma certa maneira você tem que tomar muito cuidado com o que você ouve na televisão isso é o óbvio entende mesmo quando sejam cientistas que afirmam coisas na televisão eles estão lá fazendo uma função importante é possível que tenham detectado um buraco negro desde que eu sou jovem isso tem acontecido regularmente há uma série de questões teóricas que argumentam que é possível que certas configurações acabem realmente num buraco negro não tem a menor dúvida para isso uma das questões cruciais é que a teoria da relatividade geral seja correta em todas as ordens vamos esperar um pouco para saber se realmente é verdade enquanto as observações o que foi na verdade demonstrado é de que existem corpos com densidades fantasticamente grandes e que nós não conhecemos por exemplo tá bom vamos dar um outro exemplo energia escura que certamente você deve ter ouvido falar tremendamente em 2005 existiu um programa em Chicago que se chama Dark Energy Task Force você entra lá no Google deve encontrar o Colby Richard Rock Colby esteve aqui falando sobre isso várias vezes isso traz um certo encantamento para a mídia para todos nós que não são físicos porque argumentam que nós não conhecemos mais da metade muito mais da metade da matéria e energia que existe no universo ah maravilha os físicos são incompetentes a esse ponto ou então deve haver alguma coisa lá que eles não sabem coisa parecida há várias alternativas a essas configurações esdrúxulas e o ponto crucial é que antigamente os físicos não exibiam nas televisões inclusive porque há 100 anos atrás isso era muito difícil inclusive porque não havia televisões mas isso é um detalhe de só menos importância os seus trabalhos enquanto os trabalhos científicos não tivessem sido ainda exaustivamente longamente triturados por uma geração de cientistas você viu o Elael hoje de manhã falar sobre ideias do Dirac levaram 15 anos algumas levaram 20 anos para serem discutidas o Dirac nunca teria falado nisso para a TV Globo de jeito nenhum de jeito nenhum mudou-se então o mundo é claro por que que se mudou o mundo por várias razões mas um desses cientistas às vezes é obrigado a ir ao público por questões simplesmente de verba como você pode gastar 10 bilhões de dólares numa máquina de fazer aceleração sem exibir resultados isso é espantoso e ao exibir resultados isso você tem que exibir na televisão não é entre os seus pares ou seja mudou-se o modo de fazer de ciência antigamente como eu falei havia um certo romantismo entre aspas pelo menos eu acreditava de que era um conhecimento da natureza acabou não tem nada disso é produção de alguma coisa a ser exibida sinto muito dizer isso não quero perder que vocês percam o sabor delicioso de achar que a ciência ou os físicos lá o que seja sejam pessoas interessantes maior parte deles realmente é retiro uma boa parte em suma o ponto concreto é que há uma mudança então na verdade antes de você refletir sobre o que os cientistas estão nos dizendo é por que eles estão nos dizendo por que porque eu não preciso saber de que foi fotografado um aí você vai entender ah peraí ele está me dizendo não é porque ele está super contente está pulando lá no laboratório dele conseguir fotografar não não é por isso então vamos perguntar por que que ele está indo para a televisão por que essa que é a questão então isso por isso que eu não quero responder essa pergunta porque não é da minha área eu ainda sou não sou Roberto Carlos mas sou romântico antiga ainda bem olá tudo bem boa tarde eu sou Gabriel sou estudante de medicina eu já fiz ciências sociais e fazer pesquisa com arqueologia pré-histórica e parece que é tão diferente assim mas é incrível pode falar desculpa não o que eu estou falando que eu sou estudante de medicina de eficiências sociais e fazer pesquisa com arqueologia pré-histórica mas exatamente todo o cenário que o senhor falou sobre a prática científica acontece assim exatamente igual na na nossa área lá infelizmente inclusive essa questão de você ter um acúmulo de de produção científica inútil todas as questões que afetam a vida da prática a prática social da ciência que o senhor citou na sua área específica também ocorre na minha então nas minhas agora eu queria também na verdade fazer uma pequena reflexão sobre essa questão que o senhor levantou da dominação cultural como que isso também poderia afetar conforme a gente fez aqui essa arqueologia do conhecimento em pegar 1900 e ver esse momento como um momento disruptivo como que talvez a gente não estaria fazendo um filtro baseado nessa questão dessa dominação ideológica dominação cultural e não estar vendo não estarmos atentos para outros momentos para outros atores nesse jogo da ciência não só ciência mas do conhecimento em geral a gente viu com a palestra anterior do Nelson que fez um certo resgate de atores que eram meio que renegados e como que a gente em certos momentos a gente elenca alguns momentos para serem definidores da situação e em outros não e como que às vezes eu fico pensando que isso fala às vezes até mais sobre a gente mesmo do que de fato o que aconteceu entendeu eu não sei se ficou um pouco confuso o que eu falei a ideia que a gente teve Nelson e eu foi que isso é simplesmente um clique quer dizer na verdade nem ele nem eu nem acho que nossos companheiros acho que realmente essa mudança de 1900 seja um fato único na história da humanidade só que nós temos lá e veja você nós aqui estamos discutindo outra questão está vendo ela serve só como pano de fundo para começarmos a conversar é só isso ninguém está achando que realmente em 1900 deixa eu só fazer um comentário adicional sobre aquela atividade quando eu comecei minha carreira aqui já tinha alguns alunos como não tinha cosmologia no Brasil eu fui obrigado a ter num dado momento 20 alunos o que é absurdo mas era para formar esse pessoal então eu já me dei conta naquela época do problema da autoria de trabalhos científicos e do problema que isso traria para todos nós para todos eles e para mim no futuro então eu tive uma ideia baseada numa experiência fantástica totalmente diferente depois a gente vai entender por que que é tão diferente na França de um matemático Burbaqui juntou-se um bando de matemáticos todos eles geniais e eles escreviam sobre um nome que não era de nenhum deles e então eu digo ah vamos fazer o mesmo aqui no Brasil aí a maior parte dos alunos disseram ah negativo porque todo mundo sabe que é o professor novelo que está por trás de tudo isso então na verdade quanto mais trabalhos a gente fizer sem nome vai sair o professor novelo então a ideia foi para água abaixo hoje a gente teria uma estrutura diferente porque todos eles hoje em dia eu aprendo com meus alunos que aliás é óbvio se você não aprender com seus alunos é porque um dos dois é incompetente claro na verdade hoje eu aprendo com eles e hoje estaria uma situação interessante se foi há 30 ou 40 anos atrás sei lá entende mas é difícil porque já naquela época começava esse sistema de bolsas e você precisava ter o teu nome no trabalho publicado senão você estava perdido novelo tudo bom meu nome é Yuri eu sou doutorando aqui da casa me considero marxista então nas horas vagas eu faço outra coisa além de produzir artigo é possível essa mensagem que eu queria dizer e eu queria saber um pouquinho sobre um artigo que você escreveu na Folha de São Paulo sobre a relação entre cosmologia e ontologia materialista achei muito interessante caramba veja eu escrevi um livro sobre isso não sei se você sabe chamado como chama o universo inacabado aliás você sugeriu as pessoas trazer os livros para vender amanhã se alguém tiver livros para vender era bom trazer eu vou trazer um amanhã e para você já que você é colega eu te dou um lá está mais ou menos explicado bastante coisas do que isso daí eu não me considero marxista mas eu considero as ideias do Marx extremamente importantes o mal que aconteceu foi exatamente o marxismo porque as ideias do Marx pelo menos até onde eu pude alcançar não sou da área né me parecem extremamente saudáveis principalmente depois daquilo que a Virgínia alincou hoje o manhã eu não sei se é caso da gente fazer DR público eu não entendi o que você discordou de mim e do Willael o que exatamente é o Willael já estava indo embora não não ele não foge não não veja o ponto a questão que você argumentou Nelson mais do que Lael da importância das partes no todo pelo menos assim é um entendido que você falou no finalzinho e eu estava querendo dizer que essa era a ideia vigente no século 19 realmente mas que ao longo do tempo na física pelo menos a ideia de que não se pode construir o universo a partir de blocos fundamentais é diferente por exemplo do que os físicos de partículas alimentares fazem que é construir o átomo a partir de objetos cada vez mais íntimos essa estrutura de produzir por exemplo dos átomos as partículas elementares das partículas elementares aos quarks até mesmo o elétron como nós vimos hoje podia ser uma partícula composta isso faz parte da regra do jogo isso não é o problema o problema está o princípio fundamental de imaginar que você pode a partir ao contrário imaginar que a partir dos quarks formando átomos e etc e tal você vai produzir uma estrutura chamada universo nesse sentido é que eu acho um absurdo também acho absurdo o contrário imaginar que o universo determina a estrutura do local eu acho que é um compromisso entre o local e o global um compromisso complexo porque as matemáticas em geral não tratam assim os físicos gostam de equações diferenciais porque elas contiguamente fazem exceto lá no mundo quântico onde você tem estruturas totalmente diferentes mas essa ideia de for se formar a partir de um núcleo central tudo que existe essa ideia eu acho extremamente nociva porque ela inibe um pensamento contrário e um pensamento contrário seria o que? imaginar que o universo é que determina a estrutura local mas eu acho que então num dado momento eu fiz isso mas era uma estratégia por que era uma estratégia? eu sabia muito bem que era uma bobagem imaginar que o universo inteiro podia determinar as leis locais mas eu não podia dizer isso para meus colegas porque com isso enfraqueci minha posição hoje já estou velhinho e estou aqui conversando entre pessoas que supostamente tem uma mente um pouco mais aberta do que aconteceu naquela época então eu posso dizer que eu não acredito nem numa coisa nem na outra que na verdade é uma comunhão entre o local e o global que pode dar a gente veja a natureza está pouco se ralando eu acho que você tem razão com a gente essa frase eu gostei muito mas na verdade o modo pelo qual nós descrevemos a natureza talvez seja mais rico imaginar que há um intercâmbio entre o local e o global só isso mais rico do que imaginar que um deles domina totalmente o cenário porque seria muito monoteísta entende? e na verdade a ideia da existência de múltiplos deuses é muito interessante eu ontologicamente eu concordo com você a relação de macro e micro como uma espécie de retroalimentação isso aí inclusive a coisa do vórtex passa por aí em relação a questão dela me parece que imediaticamente há um convite o tempo todo para a gente se preocupar com o macro politicamente e que isso faz com que a gente esqueça um pouco as relações micro e eu estava justamente querendo contrabalançar a balança aumentando a dose no micro e você viu que hoje de manhã o Eleel chamou atenção muito belamente para o fato de que o observador passou a fazer parte do jogo da física que tinha sido completamente eliminado curiosamente o Einstein era o tipo da pessoa que eliminaria o observador e no entanto foi ele que declanchou o processo que deu mais adiante o mundo quântico como a gente viu hoje de manhã mas o Einstein tinha uma mente do século XIX sinto muito mas ele ele era genial no quando ele fazia física e de uma maneira absurda você vê a argumentação política dele de um modo quase que infantil Lael quer falar alguma coisa? Então muito obrigado Mário muito obrigado a todos a gente volta amanhã às nove horas nove horas tomem café da manhã da manhã cedo com a fala do Carlos Eduardo obrigado Obrigado Obrigado.